Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, cinco de novembro. Estamos na trigésima primeira semana do Tempo Comum. Quero convidar você para refletirmos o Evangelho de hoje e pedir para você, sempre, toda vez que está comigo aqui no canal do YouTube, dá o teu joinha, dá o teu like, e assim você nos ajuda a fazer esse canal crescer. Evangelho de hoje, São Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24, diz assim. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu. Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir ver. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite as minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, senhor. Irmãos e irmãs, Jesus é o pão do céu. Jesus Cristo é o pão da vida eterna, é o pão do céu. E aí no início do evangelho de hoje alguém disse assim, disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Verdade, feliz sim. Só que esse pão que a gente vai comer no reino de Deus, a pátria celeste, o banquete do cordeiro, as núcleos do cordeiro, como está lá no livro do Apocalipse, esse pão está no meio de nós, é o pão da Eucaristia. Esse pão é o Cristo, é o Jesus palavra. Jesus está aqui. E é preciso, então, entrarmos nesse banquete, entrarmos na casa aqui desse homem que preparou para os convidados, preparou um banquete. E aí, então, nós vemos aqui, Jesus conta uma história para falar num primeiro momento do povo judeu, que não aceitou esse banquete. Mas para falar também de você e de mim, nós somos convidados diariamente e ao longo da nossa vida a participarmos do banquete do cordeiro, que é assumirmos a nossa vocação, o seguimento de Jesus Cristo. Deus vem e faz um chamado para você e para mim. E a gente tem que acolher esse chamado, vocacionalmente falando, né? Encontrando a própria vocação que determina o resto da vida e daí, dia a dia, renovar esse sim. O ordenado padre, uma vez só na vida. Agora, todos os dias, eu preciso atuar e renovar isso. Você se casou uma vez. Agora, todo dia, você renova sempre o mesmo sim. E tudo isso é essa imagem do banquete. Os sacramentos, a igreja, o céu, mas a vida cotidiana com Jesus. E, sobretudo, esse convite do seguimento a Cristo. Você tem esse sentido convidado, convidada por Jesus a segui-lo de alguma forma, de algum modo mais estreito, de algum modo que te desvincula, te afasta, te separa um pouco, então, dos seus bois, dos seus campos, dos seus relacionamentos de amizade, do ficar o tempo todo com a família. É aqui que a gente entende se Jesus está nos chamando. Quando é que eu sei que Jesus, de fato, está me chamando? A mim, não a todo mundo. Se a gente olhar, por exemplo, uma paróquia, uma igreja, um grupo de oração, uma pastoral, um movimento, a gente vai ver que parece que não é todo mundo que é chamado, né? No fundo, todo mundo é, mas não são todos que escutam dentro do coração esse chamado para se doar um pouco mais, para servir um pouco mais. Às vezes, até aí dentro da sua família, da sua empresa, do seu ambiente de trabalho, você é do tipo de gente que percebe as necessidades, não é assim? E aí a gente percebe isso quando, diante de nós, sempre que a gente quer dar um sim, sempre que a gente quer ser generoso, vai aparecer uma desculpa. E a gente vê aqui que são desculpas justificáveis. Ninguém aqui pediu desculpa porque disse, olha, eu não vou hoje porque eu vou pecar. Não. Mas veja, meus irmãos, nós precisamos mensurar as nossas desculpas e comparar os motivos que nos prendem, que nos preocupam e colocar isso diante do banquete celeste, né? Então, tudo bem que você tem que cuidar do teu boi, tudo bem que você comprou um campo, precisa lá olhar, é um motivo justo, ninguém está dizendo que não, mas se você comparar isso a Jesus, se você comparar isso à vocação, diminuiu de tamanho. Então, olha lá, né? Vim de todos, está tudo pronto. Deus preparou o banquete do céu, o banquete da vida, mas aí vem as desculpas, olha, um comprei um campo, o outro comprou bois, o outro acabou de se casar, arrumou namorado, namorada, fui promovido na empresa. Olha, eu peço que você aceite a minha desculpa, Deus. Deus vai entender, né? Deus é bom, Deus não vai te julgar. E aí começam as desculpas. E aí Jesus aprofunda a história para nos ajudar a entender, meus irmãos, sobretudo, a ascensão do que o Padre vai dizer, sobretudo o mistério da igreja. Quando a gente olha para a igreja na pessoa dos bispos, dos padres e de todos os fiéis. Mas, olha, você concorda comigo que uma pessoa que comprou um campo, que comprou juntas de boi, ou uma pessoa que acabou de se casar, o que a gente entende dessas pessoas? Elas são talentosas, não é? São capazes, olha, comprou juntas de boi, bobo, ele não é. Comprou mais um campo, que pessoa talentosa, que pessoa capaz, verdade ou não é? Se casou, é bom de lábio, deve ser até bonitinho, ajeitadinho. Pois é, esses não querem gastar tempo, esses não querem se envolver com a igreja. E aí, sobrou para mim, buba a gasta da laranja, viu? É, depois você acha aí no YouTube. O que sobrou para Deus, gente, muitas vezes? O que sobra para a igreja, muitas vezes? O coxo, o cego, o aleijado, o pobre. Ou seja, aqueles que, ah, eu vou, velho, eu vou, eu não tenho boi para cuidar, eu não tenho campo para cuidar, eu não tenho, eu não tenho, eu vou. E quantas vezes essa não é a imagem de muitas comunidades por aí, às vezes a gente se ressente, né? Quantas vezes eu escuto isso, nossa, pai, catequista do meu filho, nem falar direito, sabe? É que a senhora está indo fazer outra pós-graduação, né? A senhora não tem tempo para dar catequese. Por que a senhora não dá catequese? Já tem mestrado, tem pedagogia, nananana, mas a senhora está muito ocupada, né? De fazer tantas coisas, passar o sábado no dia todo, num salão de beleza, domingo a piscininha, com certeza, a ponto de não dar tempo nem de ir na missa. E sobrou para o padre pessoas mais limitadas. E sobrou para ser padre, inclusive, talvez, muitas pessoas limitadas. Meu querido, minha querida, a igreja não vai mudar enquanto aqueles que são capazes, talentosos, não entenderem que Jesus vale a pena, que Jesus vale tudo. Será que você hoje não é uma pessoa cheia de donos, de talentos, e mais do que isso, de fé, de virtudes humanas? Uma pessoa talvez equilibrada, que já passou por tanta coisa. Você teria tanto para oferecer? Você tem certeza mesmo que essas desculpas que você tem dado, elas são dignas de serem vividas? Pense bem, reflita sobre isso, porque olha o que Deus vai dizer, né? É Deus aqui, esse homem dizendo, a sala tem que encher. O banquete que eu preparei para o meu filho, para Jesus, ele precisa acontecer, e Deus vai atraindo. Vai atraindo os mais simples, os mais pobres, os pequenos. Mas tem uma mensagem profundamente vocacional aqui, né? Para todos nós. O mundo hoje carece de pessoas generosas, de pessoas que olham para o boi, para o campo, para a esposa, e sem achar que isso é feio ou indigno, porque não é, mas que sabem renunciar a isso, pelo banquete do cordeiro, pelo banquete que é o Cristo, e proporcionar isso também aos irmãos. E aí Jesus termina, né, dizendo algo pesado, falando lá dos judeus, falando para nós hoje. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, ficarão sem o banquete, porque se agarraram nos bois. Ficarão sem o banquete, porque se amarraram nos seus terrenos. Ficarão sem o banquete de Deus, porque se agarraram em um relacionamento, em amizades, em... As futilidades todas, né? Os prazeres todos dessa vida. Não percamos, irmãos, o banquete para o qual nós fomos convidados. Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.